oi crianças hoje o vovô vai contar uma história para vocês era uma vez dois irmãos eram meus netinhos eles ganharam super poderes oi oi franzinha tudo bem com você minha irmãzinha o uizinho por que você tá assim o uizinho você tá pisando no meu tapete novo com esse tênis sujo ué mas você também tá pisando no seu tapete novo com o seu tênis sujo mas o tapete é meu então eu posso pisar nele com meu tênis sujo franzinha para de ser brava para dar um braço eu não percebi que meu tênis tava sujo opa eu ouvi a campainha será que a franzinha uizinho estão em casa calma 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 franzinha pode ter alguém perigoso aqui o uizinho só eu a maiúmi ah eu a maiúmi eu a maiúmi você não vai acreditar eu ganhei o tapete mais lindo mais perfeito do mundo sério franzinha me mostra eu quero muito ver esse tapete lindo vim 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 olha só esse tapete é muito lindo mesmo franzinha não 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 olha só ele é muito macio moléu ai franzinha então o que for e menina calma calma presinha calma calma salma falha essa escape tos Wizinho, o que aconteceu com a Franzinha? É, Mayumi Eu acho que ela teve um piripaque Ela não se mexe E agora, Wizinho, o que a gente faz pra Franzinha voltar ao normal? Então, da outra vez que aconteceu isso com ela Eu dei uma coisa muito gostosa Que ela gosta muito de comer Aí ela voltou ao normal Senão ela fica assim, ó Já sei Você tem um pirulito gigante Ela ama pirulito, Mayumi Você sabe disso, né? Claro que eu sei, a Franzinha ama pirulito de chocolate Ela gosta de todos os sabores de pirulito, né? É Espera, antes eu tenho que provar pra ver se tá bom, né? Vai que não tá gostoso Tá bom mesmo Aí eu vou trocar de lado, né? É E passar na boca dela Hum, pirulito! Deu certo! Ô, Franzinha, só não chupa do outro lado Porque eu lambi do outro lado pra provar se tava bom Você teve um piripaque de novo, sabia? Sério? Sério, Uizinho? Hã? Mas, por que mesmo que eu tive um piripaque? Não, por nada, né? Nada É, nada, por mim É, deixa o pirulito aqui Vamos brincar de outra coisa, né? Vamos brincar de alguma coisa É Espera aí, gente Espera, espera O que, Uizinho? Já que eu volto, hein? O que será que o Uizinho foi fazer em Mayumi? Sei lá, Franzinha Esse Uizinho é estranho Tô chegando Eu não quebrei nada Ô, Uizinho, o que você tá fazendo? Tô passando Pronto Fui buscar um baú pra gente brincar de caça ao tesouro Uau, que legal É, é, é Vamos lá Ó, vem cá, vocês duas Vem, 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 vem É o seguinte Vocês sabem como funciona o caça ao tesouro, né? Todo mundo sabe brincar Uma pessoa esconde e as outras têm que achar Fechar o olho Sim Enquanto eu escondo, vocês têm que fechar o olho Não vale abrir, hein? Ô, Uizinho, que surto Olha seu cabelo aí, Franzinha E quem achar primeiro, vence Tá bom? Tá bom Então, pode fechar o olho Tá Fechou? Não, Uizinho O que aconteceu? Bateu a mão Fecha o olho, Franzinha Vai, vamos Pode ir, Uizinho Tá demorando, hein? Ainda não Espera Essa não é a voz do Uizinho Não, eu não sou o Uizinho Eu sou o Drácula Como assim? Não, a Mayumi sumiu Oi, Franzinha, voltei Uizinho, você não vai acreditar Ah, o Drácula apareceu aqui e levou a Mayumi Essa não Então a gente precisa virar super-heróis pra salvar ela Sim, Uizinho Então vamos nessa Agora eu me transformei no Flash Ah, Uizinho Ah, Uizinho O Flash não faz isso Eu sei É a viradinha com o estilo do Uizinho Tá, e você virou a? Super-ger Então, agora é hora de salvar a Mayumi Isso Isso Uizinho Uizinho O que você tá fazendo? Juntando energia pra correr bem rápido Aí, Suizinho Me solta, me solta Você nunca vai conseguir escapar Ha, ha, ha Ai, cansei Oi, moça Oi Você é o Flash? Eu não acredito É Quer tirar uma foto comigo? Quero Uizinho O que você tá fazendo? Eu tava tirando foto com uma fã, ué Mas nós temos que procurar a Mayumi Ah, agora a culpa é minha, né Que a gente não achou a Mayumi ainda Eu já fui Comprei um pirulito Comi metade dele Vim aqui sentar um pouquinho Porque eu cansei Tirei uma foto com uma fã E você chegou só agora Nossa Você esqueceu que eu não sou tão rapaz Rápida como você? Então, então, então A culpa não é minha Você que demorou Ô, Uizinho E o que é isso na sua mão? Isso aqui vai ser a nossa arma secreta A gente vai derrotar o vilão com isso Você vai ver Vai dar certo Ah, a gente tem que ir atrás da Mayumi Sim, Uizinho Anda logo Moça, quer meu pirulito pra você? Quero Pode ficar com ele, tá? Quero Ai, vamos então Que demora essa Supergirl, viu? Ai, Uizinho Eu não aguento mais correr Ô, 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 ô Fresinha Você tá precisando Entrar em forma, né? É, você fala isso Porque você é muito rápido, né? Ai, tá bom Uou Você tá ouvindo isso? Socorro, socorro Pode gritar Ninguém vai te ouvir Socorro Tá ouvindo? Tô ouvindo, Uizinho Tá perto Tá Acho que tá pra lá Ha, ha Chegamos Não, espera A Supergirl tá vindo ainda Ha, ha Chegamos Agora chegamos Vocês dois Pra trás Se vocês derem mais um passo Eu vou transformar ela Em slime Desde quando o vampiro Pode fazer isso, Uizinho? Eu acho que ele tá mentindo, hein? Eu acho assim Ô, vampiro Você tem medo de aranha? Aranha? Não Eu sou o Drácula Eu não tenho medo de aranha Ah, ha Então você não tem medo de aranha? Sei Ha Você não vai escapar Vai lá, aranha Pegue o Drácula Medrozinho Medrozinho A aranha era de brinquedo Medroso Eu não acredito Que você conseguiu vencer o Drácula Com uma aranha de brinquedo É, você viu Eu pesquisei na internet O maior medo de um morcego De um morcego não De um vampiro É uma aranha Uou Essa eu não esperava É, porque você vê nos desenhos E eles sempre tem aranhas no castelo, né? Aham Mas é tudo mentirinha É mentira Aquilo lá é só no desenho Entendi Mayumi Você tá bem? Sim, tá tudo bem O Drácula não conseguiu fazer nada comigo Porque vocês chegaram a tempo Ufa Ainda bem que a gente é rápido, né? É, assim Você é um pouco rápida Mas a gente atrasou um pouquinho Nós só demoramos um pouquinho Por causa da Supergirl aqui, ó Tá fora de forma Eu não consigo correr tão rápido como você É, mas agora tá na hora de ir embora, né? Então vamos pra casa? Vamos! Ô gente, eu não tenho super poder É, eu vou ter que ir andando mesmo É, então Mas não parou por aí, ó E depois disso, vovô O que aconteceu? Aconteceu mais coisa? Ah, aconteceu sim Eles se transformaram mais uma vez Em super-herói Pra salvar a sua amiguinha Eu sou o Buzz Light O protetor de todas as galáxias E agora o meu lança-míssel É seu, Guizinho Muito obrigado, Buzz Ai, o lança-míssel Super-incrível Das galáxias Galáctico Agora é meu E você, Franzinha Vai ficar com o meu laço Super-especial Uhum Especial mesmo Isso é só uma linha Ai, isso é justo Olha que incrível Por que que o Guizinho ganha uma arma tão incrível E eu ganho uma linha? Porque o Guizinho é o protetor de todas as galáxias Protetor, protetor Eu sou o protetor É, é De todas as galáxias Franzinha Você tem que entender que você nasceu pra andar de cavalo Por isso que você tem o laço Eu nasci pra proteger as galáxias Aham Guizinho, Franzinha É a Bianquinha Vem aqui Você ouviu, Franzinha? Ouvi sim, Guizinho Acho que foi a Bianquinha chamando, né? Vamos, Guizinho Vamos, espera O que? Pode ter um inimigo em qualquer lugar E eu, como protetor de todas as galáxias Tenho que ficar esperto Então vai na frente, Guizinho Tá Tô indo Oi, Bianquinha Por que você estava dormindo? Vocês demoraram, né? Vocês sempre demoram pra atender Isso é tudo culpa do Guizinho, sabe, Bianquinha? Porque agora ele acha que ele é protetor de todo mundo, sabe? Eu sou Foi o Buzz que disse Que lançador de dados incrível É, é incrível Mas, sabe, é eu que tenho que usar ele Porque o Buzz que disse Agora vamos entrar, Bianquinha Vamos Ô, Bianquinha Oi Me fala Qual brincadeira vamos brincar hoje? Já sei Vamos brincar de super-herói e verói Isso Boa ideia Eu vou ser a super-heróina Francinha Que tem um laço e um cavalo E eu vou ser o super-super-super-poderoso Guizinho Protetor de todas as galáxias E eu vou ser a vilã Cabelinha malvada Uou Que máscara é incrível Então, se a gente acertar você primeiro com o lançador de dardos Nós vencemos Tá bom Mas o meu super-poder é Se vocês olharem pra essa espada Vocês viram pedra Eu não vou brincar mais não Eu não vou, eu não vou Porque eu não quero virar pedra Guizinho É de brincadeirinha, né? Ah, então eu não vou virar pedra de verdade Lógico que não Então vamos começar Franzenha, Guizinho Cadê você? Guizinho, ó Vem Tá bom, eu tô indo Olha lá, Guizinho Olha lá A caveirinha malvada tá lá Não se preocupa Eu tô preparado É agora, Franzenha, vai Isso! Essa é a minha chance Vencemos Vencemos Ah, eu perdi Guizinho Você tá vendo aquela luz ali? Tô sim É uma luz muito forte O que será que é? Gente Eu também tô vendo Vem, vem Vamos lá ver o que é Vamos Ai Ai, que luz forte Tá muito forte, Guizinho Muito Ai, ai Tá vindo daqui O que será que são essas pedras? Não sei, Guizinho Gente Eu acho que são pedras do poder Será que é, Franzenha? Ai, Guizinho Eu não sei Mas se for a pedra do poder Eu vou descobrir agora Vocês duas ficam um pouco longe Que eu não sei o que pode acontecer Mas vamos nessa Pedra do poder Ativar Agora eu sou o Hulk Hulk Fortão Guizinho Por que será que ganhamos A pedra do super poder? Não sei, Franzenha Mas qual poder será que você ganhou Com essa pedra? É agora Minha vez de descobrir Qual super poder é o meu Agora vocês dois Tem que ir pra lá Tá bom Vem comigo, Bianchinha Guizinho Calma Não precisa encostar em mim, não Lembra Você é muito forte Tá bom Tá bom Pedra do poder Ativar Eu sou a Capitão América Eu sou a Capitão América Uou Você ficou muito forte Franzinha Vocês três Me devolvam A pedra mágica Agora Quem é você? Não vamos devolver nada Ah é? Então a menininha Vem comigo Obedeça Tudo o que eu disser Sim, mestre Vem aqui Não vai Ai Que poder é esse? Por que você está controlando ela? Vem aqui Volta Porque eu consigo controlar as pessoas Esse é o meu poder Vamos comigo? Sim, mestre Essa não E agora Eu ensino Eles saíram voando Tá Eu tenho os poderes do Hulk, né? Sim E eu do Capitão América Sim, eu acho que eu tenho o Super Pulo Eu vou testar, tá bom? Tá bom Então vamos lá Super Pulo do Hulk Uou Você está muito alto Eu nem consigo te ver Olha, você não Ele está caindo Ele está caindo Uou Uou Legal, né? Que incrível Nossa senhora Eu pulo tão alto Que parece até que eu vou Tive uma ideia, Luizinho Vamos usar o seu Super Pulo Para encontrar a Bianquinha Isso Boa ideia Então vem aqui Se prepara, hein? O Pulo é bem forte Tá 3, 2, 1 e... Uh-huh Eu sou um bom mágico, não sou? Sim, mestre Ai, como eu adoro hipnotizar as pessoas Elas falam que eu sou bom Achamos a Bianquinha Vocês dois, não se mexam Se não Eu vou transformar ela Em um grilo Não vai, não Ah, essa não A minha varinha Vai, Luizinho O que esmaga? Ah, essa não O que tá acontecendo? Luizinho Franquinha Franquinha O que aconteceu? Eu tava sendo controlada É, foi isso que aconteceu Ah não, Luizinho Ele tá escapando Eu não vou deixar O que esmaga? Não, vem aqui Você não vai fugir Deixa eu fugir Não, você vai pra prisão Não Pronto Deixa eu ir embora Você não vai escapar de mim Franzinha Eu vou levar ele pra prisão Você cuida da Bianquinha, tá bom? Tá bom, Luizinho Vai lá Agora você vem comigo Uau Que alto, Bianquinha Ufa Ainda bem que vocês me salvaram Eu achei que eu ia ficar preso na hipnotização pra sempre É verdade Eu lembro desse dia Eles me salvaram É Mas logo Depois disso Eles tiveram que enfrentar monstros Eu gosto muito desse youtuber Eu também gosto, Luizinho Olha só, Franzinha Uma notícia Atenção a todos os cidadões O monstro do olhão está atacando a cidade Nós precisamos da ajuda dos super-heróis Você sabe o que isso quer dizer, Franzinha? Sim Que precisamos salvar o mundo É isso aí Eu sou o Luizinho E eu tenho o poder do Shazam Eu tenho o poder do raio E eu sou a Capitã Marvel Eu tenho o poder das estrelas E nós vamos salvar o mundo Lá estão os vilões, Franzinha Precisamos derrotar eles Tá bom Primeiro Eu que vou atacar Poder do raio Derrotei três monstros do olhão Muito bem, Luizinho É Luizinho, cuidado, Mata Ufa Essa foi por pouco, hein Então Vamos derrotar todos esses monstros Vamos Olha só Tem muitos vilões Vamos atacar com tudo, Luizinho Vamos nessa Ataque final Vencemos os vilões Agora vamos voltar pra casa? Vamos Derrotar todos aqueles vilões Me deu uma fome É Eu também fiquei com fome, Luizinho Então Eu vou lá buscar alguma coisa pra gente comer Tá bom? Pode ir lá sentar Tá, Luizinho Senta lá Ai, como é legal ter poderes Tô chegando Tô chegando Calma Calma Olha, eu não derrubei o pão dessa vez Quase, Luizinho Claro Esse pé aqui Por que ele tá aqui? Vem agora Ah, é parte do banco Faz parte, né? Entendi Eu peguei um pão pra gente Eu peguei um pão pra gente E eu vou te mostrar uma coisa incrível agora É? O que você vai fazer? Olha bem de perto Olha só que incrível Viu só? Fiz um pão torrado É torrada que fala, Luizinho É isso aí mesmo Que delícia Ai, eu vou tentar fazer também Não deu certo Ei, Capitã Marvel Eu acho que você usou muito poder Mas não tem problema Eu divido o meu com você, tá bom? Tá bom Ai, você é o melhor irmão do mundo Os super-heróis salvaram a Terra de novo Eu sou super fã desses dois Hum, será que um dia eu vou ter super-poderes igual eles? Hum, agora que já comemos O que você acha de nós dois dar uma volta? Vamos, Luizinho Sem voar, sem nada Só dar uma volta Pode ser, vamos São eles Eu não acredito Eu não acredito que vocês estão aqui Tira uma foto comigo, por favor Tá, tá bom Tá bom, tá bom Calma Mas é claro que tiramos, né, Luizinho? Sim Afinal de contas, você também é um super-herói Sério? Vocês acham mesmo que eu sou um super-herói? Sim Você sempre salva as pessoas Sim Tá, eu sei Você não tem super-poderes, né? Mas você mesmo assim é um super-herói Tá, então vamos tirar uma foto Tá bom, vamos Mas você quer com poder Ou sem poder? É, eu acho melhor tirar foto sem poder Porque vai que explode meu celular É É melhor mesmo Porque o meu irmão Ele é meio desastrado, sabe? É, foi eu mesmo que queimou o pão Ai, aquilo não conta Claro que conta Não conta não Conta sim Não conta não Gente, a minha foto Ah, é verdade Vai, vamos tirar a foto Essa ficou boa Espera, vou fazer mais uma Então vai Peraí, peraí Muito obrigado, gente Mas agora eu preciso voltar ao trabalho Porque vai que tem alguém precisando de ajuda Nossa Eu acho muito incrível os policiais Por que, Uizinho? Porque, imagina, Franzinha A gente tem super-poderes A gente consegue derrotar os vilões muito fácil Não é? Sim, verdade Imagina pro policial combater vilões sem poderes É mesmo, Uizinho É, não tem nenhum vilão por aqui Já sei, vou olhar a foto que a gente tirou Ai, ai Eu gosto tanto desse lugar, Uizinho Eu também Olha, cheiro de natureza É verdade É verdade, olha De flores Aham Franzinha O que? Você tá ouvindo isso? Sim, Uizinho Parece o barulho do monstro do olhão Alá Policial atrás de você Essa não Essa não É o monstro do olhão Vai, Capitão Marvel Você é mais rápida Sim Essa não Ela não vai chegar a tempo Raio do chate Essa não Pronto, Uizinho O policial está salvo Ah, eu tava com medo Mas agora eu não tô mais Porque eu sou muito seu fã Ai, que bom, Franzinha Espera Tá aparecendo mais monstros do olhão Franzinha Pega o policial E sai daqui rápido Que eu cuido deles Precisamos ir agora Mas, Uizinho Não vai precisar de ajuda Ele é muito forte Ele vai dar um jeito nisso Tá bom Ha Podem vir, seus mostrengos Ha 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 Ih Ha Essa não Eles são muitos Eu vou ter que usar o meu poder supremo Ha Isso Eu venci todos Agora eu vou embora Ué Ah, eu não acredito Eu usei todo o meu poder Então Eles venceram Mais uma vez É Parece que não acabou por aí Porque eu vi uma história Em que o Thanos apareceu Ha É verdade O Thanos O vilão Thanos E nesse dia Ha Eu sou o Hulk O mais forte do mundo Ha 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 Que barulho é esse? Ha O monstro do olhão Ha Derrotei Uou O que foi isso? Oi, Uizinho Te salvei do monstro do olhão, hein? Eu não tô acreditando nisso Franzinha Franzinha Você é a Mulher Maravilha E você nunca me contou isso É porque se eu te contasse, Uizinho Era perigoso os monstros virem atrás de você Mas os monstros virem atrás de mim de qualquer jeito Então isso deve ser coisa do Thanos O Thanos? O maior vilão do mundo Ele existe? Mas é claro que ele existe Ah, entendi Então se o Thanos tá por aí Eu corro muito perigo Franzinha, o mundo inteiro corre perigo Então eu preciso ganhar superpoderes Como que faz isso? Ô, Uizinho Não é assim Então como faz? Porque eu só tenho superpoderes Porque a própria Mulher Maravilha Me deu os poderes dela, entendeu? Você conheceu a outra Mulher Maravilha Então existe mais de uma? Não, Uizinho Agora só existe eu A outra Mulher Maravilha Me deu os poderes dela E você não conhece nenhum super-herói Que tá querendo dar os poderes Assim, que tá cansado dos poderes Porque eu sempre quis superpoderes E eu queria ser o Hulk Você conhece ele? Hum, não Que barulho foi esse? Eu acho que foi um vilão Uou, que superpulho incrível Não é um vilão É a marreta do Thor Que caiu aqui Minha, cadê você? Uizinho Eu tô aqui Aonde? Eu não tô te achando no céu, não Atrás de você, Uizinho E agora? O que eu vou fazer? Hum Que martelo incrível Parece o martelo do Thor Porque é o martelo do Thor, né, Uizinho? E agora? É só ele que consegue tirar daí Ou o escolhido pra proteger o mundo Você sabe quem é o escolhido pra proteger o mundo, né? Não É minha hora de brilhar Você nunca vai conseguir, Uizinho Ah, é? Então olha só Eu virei o Thor Eu virei o Thor Eu não acredito Um Uizinho com os poderes do Thor Ele foi o escolhido Isso mesmo Isso mesmo E olha só Eu vou fazer um raio Aparecer lá no céu Raio Sai, raio Tá estragada a marreta Tá estragada Não é a marreta que tá estragada É você que não sabe usar os poderes do Thor ainda Ai, eu vou ter que te treinar Tá bom Então vamos treinar Vamos Mas eu preciso amarrar o meu tênis Ele desamarrou Segura aqui pra mim Aham Uou Opa Desculpa Desculpa Franzinha Tá aqui É, pelo jeito você não é tão forte Fala isso mais uma vez Aham Eu tava brincando, Franzinha É só brincadeirinha É porque só o verdadeiro Thor consegue segurar esse martelo incrível O super poderoso O mais poderoso do mundo e do universo Aham Você é tão incrível Que não consegue usar os super poderes do Thor, né? Eu vou destruir o mundo todo Começando por essa casa O Thanos Uizinho Pra trás Bracelete do poder Vocês são muito fracos Não são capazes de me derrotar Ele não falou isso, né? Agora eu sou o Thor Você sabe que eu posso te derrotar com a minha marreta Eu não tô acreditando nisso Ele segurou o meu martelo com uma mão só Por que você consegue segurar o meu martelo Sendo que só o Thor pode segurar esse martelo? É verdade A manopla do infinito e todas as joias do infinito Joias do infinito? Franzinha, você assistiu o último Vingadores? Não, Uizinho Você assistiu? Não, eu não conheço essas joias, não Eu não tô lembrado disso, não O que essas joias podem fazer? É que eu não lembro Não sei, na verdade É, a gente não sabe o que é Não sei, não sei O que elas fazem Elas podem destruir o mundo todo Ai, essa não Devolve o meu martelo Se prepara, Franzinha Vai ser muito difícil derrotar ele Eu não tenho tempo para perder com vocês Eu preciso fazer outras coisas Essa não Ele fugiu E deixou um dragão de fogo E agora como vamos derrotar ele? Eu não sei como derrotar um dragão de fogo Eu tenho um plano Olha, eu tenho a marreta Com ela eu posso arremessar qualquer coisa, certo? Então aí você cria uma bola de energia Eu pego a sua bola de energia E taco nele, igual o Goku Boa ideia Assim ele não consegue desviar Então vamos começar Vamos Isso, tá dando certo Vai, Uizinho Hum, não deu certo É O dragão ficou ainda maior Eu tenho outra ideia Conta logo, Uizinho Antes que não dar tempo Eu vou tentar Eu vou precisar de toda a sua força Você sabe que o Thor consegue soltar raio, né? Sim E com muito poder Talvez eu consiga fazer chover Será que consegue, Uizinho? Vai, eu preciso da sua força Deu certo Eu usei todo o meu poder Eu também, Uizinho Eu não quero mais ser o Thor, não Você vai ser o Thor, sim Você não queria os superpoderes? Agora o Thanos está solto por aí Precisamos derrotar ele Tá bom, então Você conhece o Homem de Ferro? Ah, o Homem de Ferro eu conheço sim Tá, então vamos lá encontrar ele Porque ele é muito inteligente Ele deve ter algum plano, né? É verdade, Uizinho Vamos lá Vamos Não acredito O Thanos fugiu Mas o que eles fizeram depois disso? Ah, eles se prepararam Para derrotar o supervilão Pronto, derrotei todos Pronto Agora que eu tenho todas as joias do infinito Eu vou destruir toda a raça humana Começando pelos super-heróis Por que está aparecendo tanto monstro? Deve ser coisa do Thanos Aquele vilão malvado Eu preciso falar com o Homem de Ferro Homem de Ferro Você já terminou? Oi, Capitão Marvel Eu estou terminando a manapa do infinito Mas eu vou precisar de algum tempo Está acontecendo alguma coisa? É porque está aparecendo um monte de monstros Eu acho que o Thanos está vindo para cá Aham Tá, tá bom Eu vou demorar mais uns 5 minutinhos, tá bom? Já, já eu vou até vocês Essa não! É o Thanos! Homem de Ferro Ele está aqui Eu preciso da sua ajuda Tá bom, Capitão Marvel Eu estou a caminho Tomara que dê tudo certo Aí vou eu! Capitão Marvel Você é muito forte Mas não conseguirá me vencer Porque eu estou com a manopla do infinito E todas as joias E todas as joias Essa não! Agora ele está com todo o poder do mundo Cadê o Homem de Ferro que não chega logo? Você pode até tentar fugir Mas agora eu vou te derrotar Essa foi por pouco Você é muito lenta Cheguei, Capitão Marvel Como eu esperava de você, Homem de Ferro Você criou outra manopla do infinito Mas você não vai conseguir me derrotar Eu não! Mas nós dois vamos! Vocês não vão fugir! Vocês acham mesmo que podem me vencer? Homem de Ferro Ele é muito forte Como vamos fazer para derrotar ele? Só tem um jeito de vencer o Thanos Qual? É com a manopla do infinito que eu fiz Eu vou usar todo o poder que eu tenho agora Poder máximo! Poder máximo! Isso, Homem de Ferro! Você conseguiu! Agora eu posso derrotar ele! Acabou, Thanos! Sem as suas joias do poder, você não vai me derrotar! Eu não acredito! Fui vencido! Eu vou sair dessa prisão! Não tem nenhuma prisão que pode me segurar! Por que você tá chorando, Inzinho? Que foi? Brasil! Sabe quanto tempo eu demorei pra fazer essa manopla com todas as joias do poder? Quanto tempo? Eu demorei mais de um mês! Um mês! Mais de 30 dias! E ela quebrou! Não, Inzinho! Não chora! O importante é que derrotamos o Thanos! Isso foi a coisa mais incrível que eu já fiz! Sim! Foi mesmo! E foi por isso que conseguimos derrotar o Thanos! E Inzinho, ó! Para de chorar! Você é um super-herói! Tá bom! Eu paro de chorar! Mas só se eu comer doce! Porque eu gosto muito de doce! Ai, tá bom, Inzinho! Eu vou te dar todos os meus doces! Até o chocolate! Mas para de chorar! Tá bom! Sendo assim, sim! Depois eu arrumo essa daqui! Né? Depois eu arrumo ela! Então agora vamos comer doce! Vamos! Ai, eu tô cansado de voar! Eu acho que eu vou andando! Eu também vou andando! E eles venceram! Eba! Que sorte incrível, vovô! Eba! Que sorte incrível, vovô!